Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I... Caralho! Vou dar a cara não, hein? Fecha, eu vou abrir. Vai ser B? Inimigo do B! Vai no chão, B! Spike plantado! Voa lá! Resta um mini! Tem gente ali! Último jogador vivo! Mano, noventa, noventa, noventa museu! Tempa dele! Ah, sobrou pra mim! É, vendei! Vou travar a rede do Cypher! É... Uh! Vem, meus parcinhos! Bora vencer! Toca lançada! Ah! Sniper está no ar! Tem alguém ali! Recarregando! Ok, 7 e 30! Spike no chão, B! O que é seu nome dela? Mela! Eu mato! Mela! Mela! Que essa é o mínimo! Pegou o nome! Pegando! Boa! Quem foi que já comprou o Vandal ali, velho? Põe o cara do cachorro! Tá de diante, velho! Na moral! Estava com... Estava com dinheiro, ó! Pescar uma de uma... Bora arrebentar, aí! Meio! Sem carga! Acima e avante! Juizy achou um alvo! Enrola! Recarregou! 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 Do lado da rua! Safra tá no meio de 12! Recarregando! 70 no homem! Boa! Spike no chão, B! Resta um inimigo! Tá... Tá long! Tá com a Jett! Calma, calma! Não precisa da cara! Spike tá na sua esquerda aqui! Não, na esquerda do long! Seu... Sei lá... Resta um 30 segundos! Último jogador vivo! Cuidado! Cuidado! Que pode ficar com o meu museu! Resta um 10 segundos! Ah! Os caras devem ter ficado... Já é minha vida! Nove, tá? Eu chamo de Charlie porque... Eu não quero chamar de Quascia! Vocês são tolos! Ai, cara! Ali, ali, ali! Ali, ali! Inimigo no B! Inimigo no B! Fazer o quê? Sei exatamente onde você está! Vim no grafitear! Recarregou! Ah, 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 ah! Ah pra caralho! Vai lá, Gizzy! Spike plantado! Puta que mal! Nada, nada! Último jogador vivo! Você tem canal, Gecko? Tenho! Eu não tenho que amassar essa daqui pra apostar, pô! Uma bala por inimigo é o suficiente! Assim, eu sou horrível, sabe? Mas às vezes eu dou uma cagada na vida! A missão zero! Recarregando! 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 A Gizzy está no ar! Explode ele! Mostra! Ah, mano, que cagão, velho! Tá me bloqueando! Putz! Tão um aqui na bem! Várias meninas! Puta que pariu! Word safado! Recarrega seu medo! Último jogador vivo! Passou, já passou, já passou! O cara matou tudo! Spike plantado! Tchau! Amassou, valeu! Pra caramba, hein! Relaxou! Rapaz, dei mole ali, hein! Pachão saiu! Olha essa! Vem ali! Spike no chão, B! Inimigo no meio! Resta um inimigo! Spike no chão, B! Magistral! Boa! Que isso! Possivelmente, eu acho que eles vão na água! Foi mal! Piada inteira! Acho que quase dando certo! Não se mete comigo! Zoadão! Boa! Ninguém tá vendo o P! Meio! Spike plantado! Calma aí! Vou voltar! Calma aí! Tá contigo, maninha! Calma aí, calma aí! Peguei esse! Peguei esse! Um jogador vivo! Quanto tá no bomb! Um tá no bomb! Deixa eu te guardar agora! Marca a saída dele! Ui! Quase, né? Que isso, cara! É B! É B! Ou não! Esse aqui! Spike no chão, A! Boa, boa! Sei exatamente onde você está! Ih! Agora vai ter que ajudar a gente! Tem que somar com a gente! Somar com a gente! Somar com a gente! Ou vai vir não! Resta um inimigo! Tão plantando! Spike plantada! Boa! Metadinha, metadinha, gay! Graças! Com certeza! Já deu, né? Respira fundo! Libera! Querem brincar? Vamos brincar! Desmocou em mim! Errei, Timber! Tá aí, aí! Aqui não, a gente vai que A! Spike no chão, A! Resta um inimigo! Aqui! Boa! Tem A, brincando! Eu pinei! Tá bem aí, Timber? Tá bem? Boa! Beleza, rapaziada! De boa! Bora de novo! Rapaz, a gente já ganhamos tanto! Cês cortei mesmo esse lugar! A gente ganhamos tanto! Mesmo assim, agora que passamos! Pouco, cara! Ah, não, mano! A gente perdeu o pistol! Ganhamos o eco e o bônus! Aí tomamos duas! Aí ganhamos uma! Agora fazei acontecer! Perdemos uma engana! Vai lá, Dizzy! Tem na B aqui! Boa, Jett, boa, Jett! Tá contigo, mano! Jett tá aqui! É esse da Jett, é esse da Jett! Ai, valeu! Resta um inimigo! Spike no chão, B! Spike no B! Boa! Tem bastante tempo! Tem bastante tempo! Tem bastante tempo! Preciso de arma! Comprei Zeprick! Tá na mama, parceiro! Obrigado! Eles estão muito mortos! Tão virando pra lá! Cara, isso é o medo! Tão na... A grafite dessa porra, mano! Marinha! Explode eles! Mora! Spike plantado! Tinha alguém ali! Wingman desarmando! Grafite team! Meu wingman foi abatido! Meia... É metade feito! Próximo jogador vivo! Ai, ai, ai! Putz, cara! Não dava de pegar se não era tom! Fui doce pra tentar desarmar! Última rodada antes da troca! Ok! Tem um skin de up! Daí um! Ô, louco! Isso aqui é show, hein! Voa lá! Tem gente ali! Se a gente tá aqui, ó! Tem estrela! Não dá! Bagulho doido! Mundo dividido! É legal que agora não dá de ouvir, né? Quando divide... Não! Agora... Por enquanto ainda não! Só na próxima atualização! Ainda não? Ainda não! Só na próxima atualização! Um inimigo! Vai no chão! 120, 120! Boa! Que isso, gurizada! Troca de lado! Agora esse pão é meu, né? Preciso de arma! Então, na próxima atualização! Na terça! Vai mudar tudo! Tipo, mano! Eles vão mexer em 11 agentes, velho! Putz! Vão nerfar a Jett de um jeito absurdo! Eu tô triste, velho! A Jett aí é um roubadeira do caralho! É, mano! Mas cada um tem seus prós! É! Da Jett que eu vi! A smoke, em vez de 4 segundos, fica 2 e meio! Isso! Aí, o tempo do dash... Pra pegar a arma... É! É! O tempo... Sim, sim! O tempo do dash, em vez de ser 12 segundos carregando, fica... Não, 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 não! Agora 7 e meio! Alvo localizado no B! Ocultando! Vou smocar! Encobrindo visão! Deezer sem carga! Deezer com um alvo! Sem carga! Abaix! Achei! 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 Gastão um inimigo! Entrou, entrou! Boa! 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 Faz o... Cursos! Eles vão estar sem arma de vez! Se for eco, vão estar até sem vidro! Se prepara pra acel... Acima e avante! Tem gente ali! Vários salvos no B! Lasta, drop! Lasta, drop! Vá carregando! Lá! Achei você! Encobrindo visão! Wing man vai plantar Spike! Mosh pit! Spike plantada! Valeu, wing! A gente vai até se inscrever no Zé Periquita só pra pegar esse clipe. Coisa boa isso. A Disney tá no ar. Não precisa virar, hein. Cuidado da costa. Planta spike, wing. Atiraram no meu wing. Tá contigo, macho. Massacre nojento do caralho. Serbano. Último jogador 5, tirador de primeira. Valeu, 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 tá bom, tá bom. Vai rushar. Quem mata o primeiro é o melhor. Porra aqui, dropa essa fanta aí pra mim. Essa fanta também, cara. Você é braba, hein. Ai, bora o fake, bora. Vem para lá. Vem para porra. Vem para porra. Acabando corrente. Acima e avante. Tá na onde? Sem caça. O wingman tá plantando. Tô carregando. Tô com a spike. Resta o mínimo. A spike tá pronta. Não deixe o meu sol. Eu levo isso muito a sério. Preciso de arma. Pega a céu, pega a céu. Joguei no chão, jogui no chão. Spike. Spike. Spike, Spike, Spike. Spike caiu. Lançando o clorão. Tem gente ali. O wingman vai plantar a spike. Tá contigo, maninha. É o máximo que ela chega. Ela não tá pronta. Explode eles, mostra. Quer mais um fogo? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. A Thresh tá pronta. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, vai. É um deles. Mano, ela tava de cacete no momento. Não vou matar. Quase, hein. Quase, hein. Isso. Te vejo do outro lado. Vou bangar. Na hora que eu vou botar a cara ali. Vai lá, Gizzy. Senna, Senna. Não se mete comigo. Inimigo. Inimigo do bem. Inimigo do bem. Inimigo do bem. Inimigo do bem. É mais. Menos um. A ulti está pronta. Planta spike, wing. Inimigo do bem. O resto é um. A faca, a faca, a faca. Ah, valeu. Nossa, menos isso é bom. Podem andar com som, amigo. Match point. Que isso? Eles estão muito mortos. Você pode ter vídeo de GTA também, Zé Perigui? A Dizzy está no ar. Sem carga. Wingman. Volta pra cá. Spike rolando. Valeu, amigão. Bloqueando visão. Mosh pit. O que você está? 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 Acima e avante. Tem alguém ali. O que você está ganhando? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.